E olha só que loucura. Vocês estão ligados que vai ter uma série de seus anéis da Amazon, né? Pois é. O Senhor dos Anéis da Amazon vai custar 465 milhões de dólares por apenas uma temporada. Que maluquice. Aqui, ó. Os caras falam que essa vai ser a série, a maior série de televisão já feita. Hollywood Reporter confirmou que a Amazon vai gastar cerca de 650 milhões de dólares da Nova Zelândia. Porque está sendo gravado lá, mas que na verdade é 465 milhões de dólares americanos. Apenas na primeira temporada. Isso está muito acima das estimativas relatadas anteriormente. Que apontavam o drama de fantasia custando 500 milhões de dólares. Já recorde por várias temporadas. Era... A estimativa anterior era 500 milhões de dólares para várias temporadas. E agora a estimativa é 465 milhões para uma temporada. Abre aspas ali para o Stuart Nash, que é o Ministro de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Nova Zelândia. Fala aqui, ó. O que posso dizer é que a Amazon vai gastar cerca de 600 milhões de dólares. Apenas na primeira temporada de Stuart Nash, que é a história da Nova Zelândia, né? Só para vocês terem uma ideia, galera. A comparação, tá? Game of Thrones, que foi uma das séries de TV mais caras já produzidas. E uma das séries com a maior produção da nossa história. Custava 100 milhões por temporada. 100 milhões por temporada. E essa série de seus anéis vai ser 465 milhões. Isso aí. Isso aí. Espero que seja foda. Eu amo seus anéis. Eu tô há muitos anos longe desse universo que eu amo. Amo. Então, acho que vai ser legal a gente voltar para ele. E com uma produção desse tamanho, a gente pode ter certeza que vai pelo menos estar... É... A par do que foram os filmes em relação à produção. Claro, né? Vamos ver em relação ao conteúdo, atores e tal. Isso aí. Vamos ver. Maneiro. Maneiro. Tchau. O que é isso?